Oi, crianças! Vamos falar agora de meios de transporte terrestre? Eu estou aqui no meu carro dirigindo e quero falar para vocês alguns exemplos de meios de transporte terrestres, que são aqueles que andam na terra, na estrada, nas rodovias. Nós temos dois tipos, os rodoviários e os ferroviários. Os rodoviários são aqueles que andam na estrada, por exemplo, os ônibus, as vans, os carros de passeio, que são tipo esse que eu estou aqui com vocês, reuniões, temos combi, motocicleta, bicicleta, carroças e vários outros, tá certo? Nós também temos os meios de transporte ferroviários, que são o trem e o metrô. Vocês sabiam que também existe o trem movido a vapor? É, olha assim, olha aí, o modelo do trem a vapor, tá vendo que legal? Então, continua conosco e vamos ver qual vai ser o próximo tipo de meio de transporte. Estou aqui no meu avião, que legal! Vocês estão vendo? Eu estou voando no avião. Mas, e por que eu estou voando nesse avião? Porque eu vim falar para vocês sobre os meios de transporte aéreo. E vim mostrar para vocês alguns exemplos de meios de transporte aéreo, que são aqueles que andam, que passeiam, que voam no céu. Vamos lá? Nós temos os balões, nós temos o helicóptero, nós também temos os dirigíveis, os jatos, não é? E aviões como esse que eu estou pilotando, vocês estão gostando desse meu avião? Ele é muito bonito, não é? Então, ó, vamos lá, vamos para a próxima aulinha, que vai falar sobre outro tipo de meio de transporte. Vamos aguardar e vamos conhecer, é muito legal, vocês vão gostar. Oi, amiguinhos! Sejam bem-vindos ao meu barquinho! Eu estou neste barquinho porque eu quero falar para vocês sobre alguns exemplos de meios de transporte marítimos, aqueles que, ó, navegam nas águas. Nós temos alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês. Nós temos o navio, nós temos os barcos, tipo esse que eu estou, com esse aqui que vocês estão vendo. Nós temos as lanchas, nós também temos os submarinos que ficam embaixo d'água. Nós temos também os barquinhos à vela. Pois é, então é muito importante nós conhecermos os meios de transporte. Vocês gostaram? Então, é importante nós conhecermos esses três tipos de meio de transporte, tá bom? Os aéreos, que são aqueles que nós vimos, que voam pelo céu. Os terrestres, que andam em rodovias e em ferrovias. E os aquáticos ou marítimos, que são os que andam na água. Vocês gostaram? Então, continua conosco que nós vamos ter muitas aulas legais ainda falando sobre os meios de transporte, tá bom? Tchau, beijo! Tchau, beijo!